E agora as palavras do magnífico senhor reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Júlio César Dúrigão. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, professor Fernando Haddad. Quero cumprimentar o secretário de Educação, professor Chalita, querido, muito querido na rede. Desde, eu vejo realmente o quanto o Chalita, ele é querido, desde quando foi secretário da Educação também no Estado. O nosso colega da CAPES, Jean, que está presente e que é importante dentro desse contexto do auxílio dentro do convênio, a professora Maria de Lourdes, professor Klaus, que trabalha, a professora Maria de Lourdes na Pró-Reitoria de Graduação, representando o nosso Pró-Reitor de Graduação, e o Klaus, que é o nosso representante para o Ensino à Distância. Eu costumo dizer que o administrador, ele precisa ter, sobretudo, uma visão de futuro. e o professor Fernando Haddad, como prefeito de São Paulo, tem mostrado isso. Nós temos visto várias ações dentro da cidade que mostram a preocupação com o futuro da cidade, com sustentabilidade. E este exemplo desses cursos em que a universidade chega a um público bastante grande da nossa cidade de São Paulo e que, muitas vezes, não teria essa possibilidade, é uma visão extremamente profícua do trabalho de formação dos profissionais da rede. A universidade pública, gratuita, de qualidade, ela tem várias funções de produção do conhecimento, a extensão do conhecimento, o desenvolvimento do pensamento crítico, mas a formação das pessoas é realmente algo novo. E hoje nós estamos aqui para celebrarmos isso. um evento que mostra o início de um curso que, certamente, ensejará outros cursos e que, no futuro, certamente vai virar uma política de Estado. Para as prefeituras, para o Estado, para o governo federal, a política de ensino à distância com qualidade, cursos semipresenciais, certamente vai aumentar e muito a possibilidade de inclusão das pessoas e a possibilidade de que as pessoas tenham uma formação muito melhor com cursos de qualidade em uma universidade de qualidade. Nós vivenciamos isso na Unesp pelo simples fato da Unesp estar distribuída no Estado de São Paulo, com diversos campos. Nós temos 24 campos hoje em 24 cidades. Já deu oportunidade para que muitos jovens que estivessem lá em Rosana, Itapéva, Orinhos, frequentassem a universidade, estando em casa e com uma formação, sem dúvida, muito mais rica de um curso de qualidade oferecido pela universidade. Esses cursos à distância, certamente, serão o futuro. Eu parabenizo, portanto, a decisão da Prefeitura de São Paulo e nos convidar para que pudéssemos fazer, conjuntamente, com o apoio da CAPES, a realização de um curso que vai agregar, certamente, além da formação pedagógica para os professores, a possibilidade e a perspectiva de uma carreira. Porque, com a formação pedagógica, a pessoa pode demandar, inclusive, cargos de gestão, enfim, subir na carreira. É uma mudança de vida para muitos de vocês. Parabéns a todos aqueles que foram selecionados, que vão fazer essa primeira etapa do curso. Que só tenhamos várias outras etapas, dando oportunidade para muito mais pessoas frequentarem e terminarem um curso como esse. Parabéns, parabéns, prefeito. Parabéns, secretário Charita. Parabéns a todos vocês. Contem conosco. Vamos fazer o máximo possível para que este curso transcorra dentro da maior normalidade e com qualidade, que é o que vocês merecem e é o que nós devemos oferecer. Muito obrigado.